Olá, bem-vindos a mais um encontro de geometria. Hoje a gente vai aproveitar os conteúdos que a gente viu na última aula que você assistiu para tentar mostrar de novo a soma dos ângulos internos do triângulo. A gente já tinha feito uma demonstração com dobradura, muito legal e tal, mas agora a gente já tem mais ferramenta, então a gente pode fazer mais demonstrações fazendo conta mesmo, que aí é mais legal para você ir treinando para fazer exercícios e coisas do tipo. Bom, o negócio é o seguinte, eu vou considerar aqui um triângulo, vou pegar um triângulo ABC. Triângulo A, B, C. Esse triângulo, nesse triângulo eu vou pegar os ângulos internos, esse daqui vai ser o ângulo interno B. O ângulo interno C. E o ângulo interno A. Está aqui. A gente já viu que a soma dos ângulos internos é igual a 180, só que tem uma maneira da gente fazer a mesma demonstração usando as retas paralelas cortadas por transversal, que foi o assunto da última aula. E o que a gente vai fazer é o seguinte, é paralela ao lado BC, eu vou traçar aqui pelo vértice A, uma reta assim, essa paralela é essa, uma reta R. Se você agora olhar para as retas BC e R, elas são paralelas, porque eu desenhei as retas paralelas. E considerando a reta transversal AC, corta tanto BC quanto a reta R, esses dois ângulos aqui são alternos internos. Então, esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo aqui é verdinho também. E agora, se eu esqueço essa parte aqui, e olho de novo para as duas retas paralelas, cortadas agora pela transversal AB, o ângulo B aqui é alterno interno desse ângulo que está aqui. E aí, agora, a gente consegue ver claramente aqui, que os três ângulos internos do triângulo fazem um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. Esse é o ângulo B, esse é o ângulo A, esse é o ângulo C. Então, A mais B mais C dá um ângulo de meia volta, que é o que a gente já tinha demonstrado antes. Bom, outro elemento importante do triângulo que a gente vai levar em consideração nos exercícios, para dar evolução ao que você está aprendendo em geometria, é o que a gente chama de ângulo externo. Como é que eu obtenho um ângulo externo no triângulo? Em princípio, o ângulo externo, ele sempre vai ser o suplementar de um interno. Mas como eu vou traçar o meu ângulo externo? Bom, por exemplo, aqui, eu vou traçar o ângulo externo de C. Bom, o ângulo interno C, ele é formado pelos lados CA e CB. Eu escolho qualquer um dos dois e prolongo para fora do triângulo. Então, olha só, eu vou escolher, por exemplo, o lado CB. E eu vou prolongar esse lado para cá. Poderia ter escolhido esse e prolongado para cá? Poderia, não tem problema nenhum. Eu escolhi um dos lados que formam o ângulo e prolonguei ele para fora do triângulo. O ângulo externo dele, o ângulo externo de C, vai ser esse daqui. Que, obviamente, é o suplemento de C. Se esse daqui for o ângulo interno C. E o ângulo externo de cada um dos triângulos, desculpe, cada um dos ângulos internos do triângulo, ele vai... Bom, ele tem um teorema muito importante, chamado Teorema do Ângulo Externo, que vai dizer o seguinte, que qualquer um dos ângulos externos do triângulo vai ser maior do que os internos não adjacentes. Esse teorema é muito importante. Se a gente estivesse fazendo uma construção axiomática da geometria, ele teria um lugar especial para a gente tratar, porque ele é quase que um divisor de águas entre a geometria tradicional, euclidiana que a gente trabalha, e as geometrias chamadas não-euclidianas, que a gente não vai tratar muito aqui. Porque é possível você demonstrar esse teorema sem usar o axioma das paralelas, que foi o que a gente usou para fazer a nossa última aula, das retas paralelas cortadas pela transversal. Então, ele teria esse lugar importante se a gente estivesse fazendo um tratamento bem formal, bem rigoroso e axiomático da geometria. Não vai ser o nosso caso. A gente vai, na verdade, usar uma versão que permite mais a gente resolver exercício, mas que é um pouco mais fraca porque usa mais conceito matemático. A nossa versão vai ser, ao invés de eu dizer que cada ângulo externo do triângulo é maior do que os internos não adjacentes, eu vou dizer um pouco mais. Eu vou dizer que cada ângulo externo do triângulo vai ser igual à soma dos internos não adjacentes. Aí, obviamente, ele vai ser maior do que cada um dos outros dois. Então, a gente vai mostrar isso. Vou fazer uma outra figura, porque essa aqui está poluída. Da seguinte forma, eu vou considerar aqui o ângulo externo do ângulo A, que é esse daqui. esse daqui vai ser o externo do ângulo A. Aqui está o ângulo A, aqui está o ângulo B, e aqui está o ângulo C. Se você lembrar o que a gente fez para demonstrar que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus, a gente traçou aqui uma paralela ao lado B, C. E quando eu fiz isso, esse ângulo aqui já tinha aparecido, que era o ângulo alterno interno do C, ou seja, esse daqui vale C também. O outro que apareceu foi o alterno interno do B, que é esse daqui. Só que esse ângulo, ele é oposto pelo vértice desse. Então, aqui também é B. Agora, se eu apago essa parte aqui que eu tinha desenhado antes, e fico só com o ângulo externo do ângulo A, eu fico com o ângulo externo de A igual a B mais C. Poderia ter chegado à mesma conclusão fazendo só conta. Como A mais B mais C é igual a 180, que é uma coisa que a gente já provou, isso vai me garantir que 180 menos A é igual a B mais C. Está só fazendo uma manipulação algébrica aqui e você vai chegar a essa conclusão com muita facilidade. Só que 180 menos A é o suplemento do A, que é a medida do ângulo externo de A. Ou seja, esse daqui, se eu chamar de A' o ângulo externo de A, então o ângulo externo de A vai ser igual a B mais C. Eu poderia fazer a mesma coisa com o externo de B e o externo de C. Portanto, esse teorema que a gente mostrou agora vale para todos os ângulos externos do triângulo. Cada ângulo externo vai ser igual à soma dos internos não adjacentes, ou seja, os outros dois internos do triângulo.